Alô, alô, cheguei. Opa, fala aí, SilverZ. Eu tô aqui sentado no chão mesmo. Minha bunda tá doendo, mas não tem problema. É, o SilverZ entrou no banheiro mesmo, hein, que nem eu dei a dica aí, ó. Olha lá, me dê as dicas aí. Agora, deixa eu mostrar aqui, ó, na tela aqui. Beleza. Peraí, deixa eu fazer um negócio primeiro aqui, pra não aparecer coisa que não deve. Tá. Deixa eu primeiro abrir a pasta do BisHawk. Eu espero que a versão do BisHawk que eu tenho aqui funcione, né, com essa... Que eu acho que faz um tempo que eu não atualizo ela. Então lá, de olho na tela. Tô com... Saudade de bater com o cu na quina, meu irmão. Aqui tá a pasta do meu BisHawk. E aqui tá os arquivos aqui, ó, do negócio que você me passou. Ok. A primeira coisa que eu fiz foi ir no BisHawk mesmo, na pasta dele, e... Criar uma pasta chamada Games, tudo minúsculo. Games. Exato. Dentro da pasta do BisHawk. Tá. Isso. Agora entra nela, né? Tá, e agora? Agora copia tudo isso aqui, pra lá? Não, essa... Dentro da pasta Games, eu coloco os jogos. Ai! Esse ponto Zip aí, você vai extrair, tipo, na pasta do BisHawk mesmo. Dentro da pasta do próprio BisHawk. Exato. Tá. Não, peraí. Mas por que esse Games aí? Precisa mesmo dessa pasta? É, porque tem que ter uma pasta pro... O script já tá apontando... O script já foi criado pra apontar pra essa pasta. Entendi. Exato. Tá. Aí dentro da pasta Games, eu coloco os jogos lá, né? Então deixa eu abrir. Isso mesmo. Deixa eu abrir aqui de novo. Aí eu vou ter que copiar as rons de lá, então. Se você tiver, tipo, as rons em americanos... É, eu tenho, assim, as versões... Mesmo as versões que eu abro no Retrashim, deve ser as que ele reconhece, né? Os oficiais. É, então deve dar certo. Aí, no caso, tem que ser a 1.1 ou 1.0 do MagminX? Porque eu tenho as duas aqui, ó. Qual delas? Eu usei a 1.1. Então eu vou pegar a 1.1, então. Pode ser no formato zip mesmo? Ou tem que ser no formato SMC ou SFC? Eu usei a 1.zip. Então eu vou colocar a 1.zip. Agora eu pego o X2. Cadê? Aqui. E agora o X3. Pior que tem... Agora que eu ouvi, tem dois aqui. Eu vou pegar esses dois aqui, ó. Vou copiar as duas versões que eu tenho, só por via das dúvidas. E aí, eu vou pegar o X3. Tá, mas... Na hora que abrir lá o script, ele vai fazer o shuffle dentro do que tá dentro dessa pasta aqui? É isso? Exato. Então eu vou deletar esses aqui, vou deixar só aqueles ali, então. Beleza. Tá, vai que é os três aqui. Agora vamos lá. Vamos abrir o Bishawk. Cadê o Bishawk? Isso. Abre o Bishawk. Tá. Tá. Abre o Bishawk. Não demora. Aí vai o que? Nos scripts aqui? Vai em... Lua Console, né? Lua Console. Lua Console. Aí abre aqui, né? Tá. Vamos lá. Abre. Eu já tinha usado isso aqui antes. Então eu já vi que já... Open Script. Aí qual que é o nome do script mesmo? Eu esqueci. O Shuffler. É, pera. Não vai tá na pasta Lua. Vai tá na pasta Lua. O certo era copiado dentro da pasta Lua, né? Acho que o certo era copiado, mas tudo bem. É. Tá aí, abriu. Ó, tá aqui. Aí, agora... Tá vendo onde tá esse 15 e 45 aí? É. Esse aí, eu não sei por que tem isso, mas além do... Do Bishawk, ele vai meio que trocar por tempo. E eu não gosto disso. Então, coloca um monte de 9 aí pra maximizar esse tempo e não chegar ao tempo. Todos eles colocam 9? É, coloca 9. 3, 4. Mete um monte de 9. Colocar 7 9s. Em cada um, né? Isso, em cada um. Certo. E agora? Ok. Agora tem essa opção aí de baixo. Setup Plugins. Tá, e agora? Seleciona... Aí vai em... É, choose a plugin e vai colocar... Mega Man também, Shuffer, é isso? É isso, é isso. Selecionar, né? Pronto, selecionei. Aí habilita aqui. É, habilita. Beleza, habilita aí. Salvar e fechar. Salvar e fechar. Pronto. E aí, eu acho que vai começar assim. É só clicar em Start a New Session. E aí vai começar. Tá, tá. Ele abriu o Mega Man X. Tá, deixa eu mudar o layout aqui. Aí... Se tudo der certo... Ah, ele não captura o Bizarro. Peraí, eu tenho que capturar o Bizarro. Calma aí. Calma aí. Calma aí, calma aí, calma aí. É Randomizer? Não, é um plugin que... Quer dizer, é um script que assim que você tomar dano, vai trocar para uns 3 jogos. Toda vez que toma dano, ele troca de jogo automaticamente. É, e até uma coisa que eu tinha... Eu tava até lendo a lista de jogos que isso é compatível. Vai até também até o X6. Sério? Funciona com os de PS1 também? Legal. É, tá lá na lista também. Ô, louco. Pois eu testo com eles. Vou testar só com os de Super Nintendo mesmo. Estão escutando o áudio aí, né? Tá certo aí o áudio do jogo? Sim, sim. Beleza. Toda vez eu tenho que capturar o áudio separado aqui. E se não, não estou... Porque o meu desktop áudio é desabilitado na stream, né? Por causa das músicas lá, pra não ficar capturando as músicas. Aí eu capturo o áudio de cada aplicativo separadamente. снимar, né? Você está, não. �를elizando o kit. Não, não, não. Não, não, não... Não, não. E aí? Obrigado.